Música Eu na verdade sempre gostei de contar histórias e quando eu entrei no curso de comunicação meu objetivo era esse só que dentro do curso tudo mudou e aí foi no curso que eu descobri a fotografia depois fiz a fotoativa entrei em jornal e enfim Música Eu acho que esses temas na verdade que são a migração, a colonização a ocupação desse espaço físico dentro da Amazônia eles estão presentes na minha fotografia porque eles sempre estiveram na minha vida então é só uma extensão na verdade isso é uma coisa que eu acredito muito você faz um trabalho mas o seu trabalho não é dissociado da pessoa que você é e nem da experiência que você tem Música Com relação aos projetos mais meus mais pessoais acredito que o Antônios e Cândidas tem sonhos de sorte é o mais marcante e que dele derivam todos os outros que é esse trabalho sobre as estradas sobre a colonização na Belém Brasília e na Transamazônica eu morei também nesses lugares eu conheço um pouco o cotidiano e isso é muito bom porque eu não sou uma estrangeira indo lá eu sou alguém de lá que por acaso está fazendo uma outra função naquele momento isso facilita bastante Música Música Nesse momento agora que eu estou onde eu já tive essa experiência de trabalhar com temas longos com um espaço geográfico que também não é pequeno são duas estradas o saldo todo são mais de 10 mil quilômetros fora as ramificações eu tenho conseguido fazer uma espécie de redução de pensamento do ponto de vista do objeto então eu comecei com esse trabalho que é a árvore que é a relação do homem dentro desse espaço físico que é a Amazônia mas parte de uma única árvore de um tronco de árvore morto que pra mim tem um outro tipo de vida aí talvez seja mais fácil entender vendo a imagem e os videozinhos que são derivados dela eu estou fazendo um outro agora que é só um casarão e eu tenho gostado de fazer essa experiência de não precisar andar tanto pra encontrar aquilo que de uma forma ou de outra reflete o pensamento que eu tenho hoje e as preocupações com relação à Amazônia e com relação àquilo que nós que trabalhamos com imagem ou com qualquer outro meio de comunicação precisamos ter em mente nesse momento eu acho que é um momento de reflexão é um momento que exige que a gente se posicione a gente não precisa gritar mas a gente precisa agir a minha ação é através da imagem então eu tenho tido a oportunidade de conseguir fazer alguns pensamentos fotográficos a partir de um ponto muito específico e bem objetivo eu sou Paula Sampaio foto jornalista por escolha e pra mim a fotografia é essa relação do meu espaço físico com o da Amazônia que é onde eu vivo e com as pessoas sim e aí e aí o